Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com Infinity Arena, um jogo pelo Math PL, quase 7 mil pessoas jogaram e está com 3.26, é alto, é alto, é alto, é alto, mas então vamos lá, ah, ok, tá, vamos começar o jogo. É, eu sou este Stickman, que a gente chama de Stickman, né, em inglês pelo menos, né, atirando automaticamente, eu não acho que eu atire, na verdade eu não acho que eu faça nada, meu FPS está em mais de 60, beleza, isso é ótimo, né. Os inimigos estão spawnando, estamos na onda 4, temos 20 kills, parece que você troca os kills por ouro, tá, e, ok, é isso aí. Engraçado, esse jogo ele está com uma nota até que alta, ele está acima da média, vamos dizer assim, então eu creio que ele tem mais coisas do que nós estamos vendo agora, né. Mas tudo bem, então assim, é, mais ou menos, não importa, é, o quanto você mate, cada, cada bichinho que você mata, ele vai te dar 1 de kill, óbvio, é por isso que não importa. E aqui, eu creio que seja melhor, é, nós irmos o mais longe possível, e daí trocar os kills por dinheiro. Por que que você troca aqui por dinheiro, eu não sei, deveria simplesmente fazer essa conversão automática, a partir do momento que você, é, é, reiniciasse ou perdesse, ou fizesse alguma coisa assim. Deve ser também por causa de, é, não sei, é, situação talvez, eu não sei, mas enfim, vamos lá. Provavelmente nós vamos perder agora. Eu estou observando, assim que nem você. É, meu amigo, perdeu. Vai, 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 conseguimos. Então a onda mais alta é 10, ali tem o auto restart, que são 500 kills, matar os, os chefes, né. Aqui, 5 kills valem 1 de ouro. Ok. Nós temos 3 modificadores. Nós ganhamos o dinheiro, um coração, o dinheiro, uma, é, vida máxima, dano máximo, 5% e aquilo. Come em sumo. Beleza. O jogo, ele é de março, 5 de março. Eu estou gravando esse jogo no dia 26, então vocês já viram aí, né. Ahn, we are running on mode, então vamos, vamos trocar nosso gold aqui. Trade damage. Base gold. Ahn. Beleza. Agora aumentamos o nosso fire rate e o nosso damage. Olha. Não parece que esse fire rate está maior. Aliás, ali está nível 2, né. Agora estamos nível 3. O que que é o nível 3? Qual é a diferença? Nós estamos com 105 agora de HP. Talvez chegaremos mais longe, vamos ver. Nível 3. Cada nível garante a você um novo modificador gratuito. Você tem 0,5 chances de conseguir um mod quando você mata. Ah, XP Multiplier. Muito legal. É, está bem legal até o momento, viu. Estou gostando. Estou gostando. Ah, ó. 2.1. Ele não aumenta 2. Eu vou aumentar mais um pouco de dano, então vamos lá. Vamos upar de nível. Vamos atacar estes Stickments. Estamos dando 7 de dano. Provavelmente vamos chegar a uma onda 12, mais ou menos. Dependendo, né. Mas é legal. Nós não nos movemos, tá. Como vocês podem ver, eu tentei mover aqui. A WSD não se move. O jogo que eu mais ou menos tenho ideia de fazer é o Sidescroller. Onde você irá mover um personagem, um bloco, uma bola. Faz. E conforme nós vamos, tudo isso, claro. E ele vai incrementando. Incrementando. Será o Full Centro 5. Começo complexo bem mais pra frente. Ele criou o NGU. O NGU era uma coisa. Hoje ele é uma coisa completamente gigante. Não vou falar diferente, né. Mas também assim, a interação. A interação é a chave. Será tanto ocioso quanto ativo. Né. E terão outras mecânicas também. Eu tenho muita ideia pra isso. O negócio é executar, né. Na verdade o negócio é estudar. Mas eu tô com uma pig. Fazem ideia. É que na verdade. Eu tenho bastante coisa pra gravar. Por mais que eu já adiantei muita coisa. Pra vocês terem uma ideia. Eu já gravei série para maio. É, tem série que o episódio final é maio. Tô adiantando algumas coisas. Mas eu sempre deixo avisado também. Isso não é mistério. E... Só que assim, eu tô lançando dois por dia. Porque tem jogo novo. Tem coisa que a gente recebe. E eu não gosto de não deixar conteúdo. Então tem aí umas três, quatro horas. Mas eu também tenho que parar um pouco. Dá isso aqui. Dá fazer isso. É assim também que eu comecei. Vou precisar de suporte. Aí sim. Realmente eu vou precisar de suporte. É, mas eu creio que tudo continuará dando certo, né. Então vamos trocar aqui. Olha, o que eu acho. Feito. Quema também. É... Aumentar a base do... É, a base de gol de beleza. Mas aumentar o dano. Porque o dano é... Manda. O dano é o que manda. Vamos lá. Pra nós conseguirmos... A... A... A 50 de gold. Vai 250 quilos. 250 quilos. Aumentar a base de gold em um. Ou pra aumentar 1.1. A base de gold. Porque também tem isso, né. Não, mas eu acho que ele vai de 1 pra... Pra pelo menos 1.5. Pra pelo menos 1.5. É, gente. Aumenta o dano. O dano é... Nesse jogo aqui... O dano é bem melhor. É o seguinte. O dano... Você tem... É muito simples a matemática. O dano você tem 5. Certo? Se o dano vai de 5 pra 1. É... Vai de 5 para 6. Você aumentou 20%. Agora, se o ouro... Se o... Attack speed. For de 2. Pra 2.1. Você aumentou... 5%. Tem isso? 5% ou 10%? 5%. Entendeu? Então, assim. Faz a matemática. Entendeu? Então, não é assim tão vantajoso. É claro que vai ficando mais caro. E mais pra frente você pensa em outras coisas. Mas, por exemplo. Engraçado. Aqui no... O OBS tá... Mas eu acho que isso vai melhorar. Enfim. É... Aí depois, lá na frente. Que tiver muito mais caro. Que por enquanto não tá caro, né. Por exemplo, aqui ó. Vai de 9 pra 10. Certo? De 9 para 10. É mais de 10%. E custa 3 de gold a mais. Aqui, ainda é 5%. Entendeu? E custa quase a mesma coisa. Então, não vale a pena. Lá pra frente, talvez, vale mais a pena. Tá? Despergunte player. É... Não dá pra fundir, não. E como é que eu tiro aqui? É, mas... É... Strong. Strong, né. Strong, não. É Strong. Eu queria poder fundir isso aqui. Acho que tá muito cru ainda, viu. Fez igual de 1. É, também tem o auto-restart aí. Pessoal, boa. Aí... Spawna chefes ao invés de ondas. É, assim. Tá muito cru ainda. Aí ele falou aqui, há 20 horas atrás, né. Que provavelmente, quando ele lançou o jogo. E o próximo update, irá ter... É... Terá, né. Milestones. Que são, tipo, opções. Achievements. E uma guia de opções. Olha. Eu gosto de guia de opções e tal. Mas eu não creio que sejam tão necessárias. Agora começou a ficar um pouquinho mais difícil, tá. Porque, assim. A gente não passa da onda 9. É muito difícil. Mesmo atualizando o dano, que é o que basicamente vai fazer a diferença. Tá indo, não. Esse jogo ainda tá com a pontuação muito alta pra ser só isso. E parece que você não consegue fundir os mods. Você não consegue vender os mods. Talvez você... Conforme você vai ganhando um mod maior, ele vai substituindo. Eu não sei. O que ele poderia fazer é o seguinte. Você tem vida, XP, ataque, gold, ataque speed, nível, né. Aí conforme você ganha o mod, ele vai dropando. Ah, dropou o tier 2 ou nível 2. Aí ele substitui aquele primeiro. Mas você não tem mods equipados. Tem atributos fixos. E conforme você vai fazendo as coisas, você vai mudando esses atributos. Isso é o que poderia acontecer. Né. É assim. É intuitivo, cara. Seria o mais correto, né. Né. 14 inimigos. E aquele 6 de... Ah, tá. Entendi. Não, é isso mesmo. Aquele ali em cima. Tava 4 de 14. E aquilo. Aquilo ali são inimigos da tela. Ele deveria contar aqui quanto... É... Ó. 0 de 14. Ou seja, você precisa matar 14 naquela onda. Certo? Se eu matei 5, ali tem que estar 5. Mas ele só conta quantos estão na tela. Então se você matou os 5, ele some. Ele vai pra 0. Aí vai aparecendo. Então ele não conta o máximo que você já matou. Imagina uma onda de 80. Tem 10 na tela. Você matou os 10, voltou pra 0. Não. Ele deveria continuar. Ó, 10, 11, 12, por aí vai. Até mostrar pra você, ó. Você tá chegando no final da conta. Entendeu? Mas ele não tá fazendo isso, não. Bom. Ah... 14... Por aí. Tá. Beleza. Agora nós vamos atualizar o gold. Se for de 1 pra 1.1, o jogo é uma bosta. Se for de 1 para 2, dá pra levar. Eu tenho que ser sincero, né? Pelo amor de Deus. Eu vou imitar de 1.1 o ouro, né? Pô. Isso aqui é um jogo incremental. A velocidade de ataque, eu acredito. Porque mudar de 2 pra 3, 4, 5, 6, 7... Vai ficar um laser. Obrigado. Vai ficar um laser, assim. Mas... É... O ouro de 1. 1 pra 1.1. Pelo amor de Deus. Tem jogo que é assim, mas não demora. 300 kills pra você conseguir isso. Eu acabei de acordar, então. Sabe como é que é? E... Pessoal, curtidas e inscrição no canal. Se vocês gostarem do conteúdo. Fiquem à vontade. Se vocês não gostarem, por favor, me falam o porquê. Aí a gente muda. E aí, sei lá. Aí. Escreve aí. Gostaria de saber. Aí... Mood Light. Ver um pão com ova. A onda 9 e 10 a gente consegue, né? Hum. O padrão de tiros do inimigo parece mudar. Beleza. Precisamos de 5 kills. Ok. Ixi. Tomei. Tomei. Hum. Tomei o tirão. Beleza. Pronto. Ótimo. Isso quer dizer que agora nós teremos gold mais rápido. Engraçado, né, música? Pô, faixa. Pera aí, pessoal. Melhorou. Bom. Nós precisávamos de 50 de gold. Eram 250 kills. Agora, 50 de gold são 125 kills. Certo? O que nos traduz que 25 de gold são 75 ponto alguma coisa de kills. 72.3, na verdade, né? Nada a ver, cara. 62.5 kills. Ou seja, 75 de gold pra aumentar mais 50% de gold é mais rápido de conseguir e vale mais a pena. O próximo upgrade é gold. Porque é o seguinte. É, eu tô com medo. Como que a gente consegue matar rápido? É tendo bastante inimigos? Sim. Mas no começo do jogo. No começo do jogo a gente consegue matar rápido. Opa, prestígio. Olha que legal. Eu tenho sete modificadores. Ué. Então, assim. Como que a gente mata rápido agora? No começo do jogo, ó. Por quê? Porque cada kill é um kill. Então é só deixar os inimigos caírem e pronto. Você mata rápido. Conforme vai ficando as ondas mais altas, você demora pra matar pela mesma moeda. Que é o kill. Entendeu? Então não vale tanto a pena. Vale a pena você chegar numa 60, 60, 50 kills. Onde for mais fácil de você conseguir. Ó. Por exemplo, aqui que são dois tiros. E resetar. Ó. Aqui ainda são dois kills. Três tiros. Três tiros. Volta. Converte. E volta. Entendeu? Mas agora vamos lá. Vamos ver se vai fazer diferença? Bora. Estamos atacando um pouco mais rápido agora e estamos bem mais fortes. Vamos ver até onde chega. Vamos fazer umas continhas. Pessoal, tô tomando café, então. Vamos vendo aqui, tá? Pra vocês verem até onde chega. Totalmente, tá? Tá? Olha, eu acho que até aqui também não vale a pena. Porque nós gastamos uma baita de uma grana. E mesmo assim, tá demorando pra ganhar gold. Então, assim, é gold não, né? Kill, que é a moeda. Então, assim, não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. O que vai valer a pena é você realmente resetar no começo. E esperar. E esperar. Esperar. Modificadores. Aqui, Stronger 2. Hit Sense. Então, a gente vai colocando os modificadores. É isso. Não tem limite. Tudo bem. Eu pensei que tinha limite. Eu pensei que eram só 5 slots de inventário. Mas não. É bem mais que isso. Ok. Me enganei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa. Eu vou deixar ele farmando. Tá? Mas é como eu disse a vocês. Vai resetando. Hit kill. No máximo 2 kills pra matar. Reseta. Beleza? Então, eu já volto. Só um momentinho. Então. Já comprei já. A atualização. Tá? E também eu falei besteira. É. De. É. Aqueles. 75 gold precisava de 160. Não, não. Faz o valor. É o que você precisa de. É. Eu atualizei agora. Ele está nos dando. 3 gold. Temos 57. Nós temos 10 modificadores, cara. Eu. Eu não tô vendo esse. Onde, cara? Não tô vendo esse. Eita. Ficou mais rápido. É porque nós compramos de 5 em 5, né? Eu. Eu. Eu não tô vendo esse. Esse acréscimo de XP pelos modos. Será que esses modos estão funcionando? Eu. Realmente. Não estou vendo. Bom. Mas agora. É um pouco mais rápido, né? Tá. Até aí. É hit kill tudo. Mas já? Ah. Não. São dois hits. É, então. Nós juntamos bastante ouro. Que querendo ou não. 50 de ouro. Bastante. E fomos lá e compramos basicamente tudo de velocidade de ataque. Nossa. Que música boa, hein? Meu Deus. Ó, ainda são dois hits pra matar. Não. Já são três hits pra matar. Só que nós estamos atacando bem rápido. Opa. Vamos chegar na 1 na 11? Ah. Vou pegar nossa barra de XP. Tá tão rápido. Olha que coisa. Agora tá começando a ficar melhor, viu? Agora tá começando a gostar. Só que assim. Nossa, o dano tá muito... Poderia aumentar um pouco, sabe? E assim, eu não sei se cada inimigo morto te dá um certo nível de XP. Ou conforme você avança nas ondas, ele te dá mais XP. Eu acho que o valor de XP de inimigos é fixo. Tá? Eu acho que é fixo. Quer ver, ó? Estamos na onda 14. É uma onda alta. Nossa, vai ir a XP. Tá mais ou menos... E nós estamos matando. Certo? Até chegar na 14, provavelmente, nossa barrinha vai passar mais da metade. Vamos ver até onde a gente consegue. Beleza. Pronto. Ótimo. Temos 102 de ouro. Nós temos 12 modificadores. Parece que os modificadores são os melhores, sabe? Pronto. Agora temos 19 de dano e 5 tiros por segundo. Ó, vamos ver onde tá a nossa barrinha de XP. Se é isso mesmo. Porque se for isso, gente, é muito simples. É muito simples. De novo, é só ficar resetando. Quanto mais rápido você matar o inimigo, mais XP você ganha. Daqui. Aspas, fraco. É, o microfone não captou. É, daqui, ó, eu coloquei o mouse em cima da barrinha verde. É, muito pessoal, antigamente, quando eu tava fazendo download, eu colocava o mouse ali pra ver se a barrinha de download tava andando, porque era muito devagar, né? Mas, enfim. É, eu tô fazendo a mesma coisa. Aqui dá pra ver que os inimigos não tem diferença. É, o inimigo da onda 15, ele dá o mesmo XP que o inimigo da onda 1. Entendeu? Não tem essa diferença de XP. É, isso é visível. Não sei porquê. Agora poderíamos comprar o auto-restart. Eu sei que não tem muita coisa pra vocês verem, mas eu também tô aqui. Então eu tô, eu tô pra mesmo. Basicamente vocês tão jogando o island, porque é island. Agora é só matar mesmo. É ver o incremento. Mas assim, é o jogo novo. Esse Math PL aí. Match PL, né? Que é M-A-T-H. Que é Math. PH em inglês é F. É F, né? Ele não tem nenhum outro jogo. Esse é o primeiro jogo dele. Então podemos esperar que ele continue. E o bom dos jogos de hoje da Congregate Idol é que quase todos eles têm atualizações. Infelizmente a maioria para. Por quê? Não sei. Deve ser burro. Mas a maioria para. Mas tem uns que são muito bons. E que continuam. O problema é quando o jogo decepciona, né? Você tá esperando ali. O cara fala que vai continuar trabalhando. Parou. Do nada. Do nada. O cara para e já é. Fazer o quê? O pessoal não quer ganhar, né? Tem que ver que nem o NGU, cara. Widing through the gods também. Tá aí. Até agora. Até agora. E o pessoal dá suporte. E detalhe. Você não tem a interação que esses outros jogos têm, cara. Você pega os jogos idle ferrados que nem o próprio Absorber. Absorber lá que está abandonado já. Mano, todo mundo quer jogar aquilo. Pergunta se o cara vai continuar o trabalho. Não vai. Não vai. Vou aumentar aqui o... Base Gold. Hoje. É. É isso. Posso até mostrar para vocês por enquanto. Espera. Ó. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu venho em idle. Aí de idle. Vocês não estão vendo tudo, mas tudo bem. Idle vem aqui. Eu vou no Absorber. 3.7 pelo Dirk. Certo? Aqui, ó. 1.4. Até agora. Não tem mais atualização. O jogo morreu. Eu estou no Discord dos caras. O cara não fala nada. Ah, mas o que você tem aqui no jogo? Ah, eu tenho as skills aqui. Feitas. Eu tenho... Meu Deus, cara. Que musiquinha. Ah. Ah, por isso. Pronto. Agora sim. Eu tenho aqui esses... Esses Rebirths. Certo? Eu tenho todos de velocidade. Eu tenho um de chegar até o bloco. Para poder matar o morcego de boa. O vídeo está lá no canal, tá? E ele fez umas coisas interessantes. Como o autofight. Ele mostrou seus status diferentes. Agora tem o log. Você consegue ver aqui. Você consegue fazer o autofight. Isso aqui é a ordem que você arruma. Então, por exemplo. Eu coloquei para matar... Que esses inimigos aqui eu não vou matar. Eu vou terminar ele mais ou menos... Aqui. Esse Chrome Avatar. Ele é o último boss. Aí eu reseto. Então, o jogo está muito interessante. Não tem mais atualização. Não tem. Então, assim. Para que eu vou jogar? Não tem mais atualização. Entendeu? Então, assim. É... Sabe? É um baita de um jogo. É um conceito bem legal. Todo mundo gostou. E... Tipo. Parou. Parou. O Discord dele está morto, basicamente. Ridículo. Agora, aquele Yet Another Merge Idol lá, por exemplo. Cara. O Discord dele é ativão. Mas ele falou. Estou numa pausa. Não vou lançar o update. Beleza. Ele avisou. Gente. Eu vou lançar o update. Mas eu estou tirando um tempo aí. Pô. Pô. Legal. Beleza. Obrigado. Tal. Mas os outros, pelo amor de Deus, cara. Os outros, pelo amor de Deus. Pronto. Ah. Estamos indo longe. Vamos mais longe. Já passamos de nível. A barrinha de XP nem aumenta. É como eu disse. É por... É por inimigo morto. Não é nem por... Por nada. Até que a gente está matando rápido. O bom é que é o seguinte. Cada inimigo tem chance de dropar o mod. Não é muito. Não é muito. Mas já é alguma coisa. Agora, se nós vamos alcançar 2.500... Eu duvido, tá? Ah. Vamos esperar. Vai, vai. Vamos. Vamos. Vamos morrer. Pronto. A precisão dos caras são ótimos. Então. Beleza. Ah. Temos 232 de gold. Nós temos 13 modificadores. Eu quero comprar speed. Pronto. Gastei mesmo. Não torei aí. E agora, gente? Agora está um pouco rápido, né? Os inimigos nem tocam no chão. Já morrem. Onde será que nós vamos conseguir? Vamos fazer o seguinte. Para não ficar muito chato. Eu vou chegar lá na onda 20. A partir da 20 a gente continua. Então só um momentinho. Beleza, pessoal. Onda 18. Está indo rápido. Agora. Beleza. Chega de aumentar um pouco a velocidade. É melhor aumentar o dano. Tá? Lembrando que se fosse hit kill. A onda viria mais rápida. Assim. Seria legal ele adicionar ondas e ondas que venham. O modo endless. Deixar o jogo mais rápido. O jogo já está rápido, né? Ele ainda tem uma breve demora do spawn do inimigo. Então, por exemplo. Quer ver? Quando a gente matar o último. Eu acho que demora um segundinho. Aí, ó. Não. Espera. Ainda não. Agora. Demora uns... Um segundo e meio para começar a cair inimigo. O esquema é ter sempre o inimigo caindo. Eu ainda acho que vale a pena upar o dinheiro, viu? Vamos fazer o seguinte. Caramba! 15 modificadores. 15 modificadores. Vamos tirar a prova agora. É 525.90. 525.90. Pronto. 525.90. 525.90. Pronto. 525.90. 531.90. Cada inimigo dá um de XP. E não importa a onda. Cada inimigo dá um de XP. Deixa eu ver uma coisa. É 650. Em... 110 kills nós vamos passar de nível. Vamos ver? Ali eu não resetei, tá? Deixa eu resetar aqui, peraí. É... Cadê? Ó. Em... Em mais ou menos 190 kills aí, tá? Quer ver? Vamos lá. Mais ou menos 190 kills aí nós vamos passar de nível. Cada inimigo é um de XP. Cada inimigo é um kill. E não muda mais que isso. Tem o rebirth. Pra que que é o rebirth? Sei lá. Libera novas coisas? Esse? Não sei. Eu não. Ó. 50 kills. Olha a barrinha de XP. É... Perdão, gente. Eu bati no microfone. É... Ele tá fazendo isso errado. Tá? É... Você tem que ter incentivo de ir para ondas maiores. É... Ondas maiores não é score, tá, gente? É... Passou em 80. Ah, mas nós temos modificadores de XP. Não se esqueçam disso, tá? Nós temos modificadores de XP. Ah... Deixa eu ver. 5 kills pra 5 de ouro. É... Agora, se nós temos 100 kills, nós teremos 100 de ouro. O dano tá 20, 30. Quanto tá tirando de vida? Não consigo ver, porque tá muito rápido. Mas tem umas musiquinhas que estão... As que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Eu uso Epidemic, que é um site muito bom. Só que, é claro, eu pago pra usar essas músicas, tá? Se não, eu tomo copyright na cara. Mas vale a pena. O site aí... Pô, o melhor site que eu vi até agora. A maior qualidade que tem. Vocês podem escutar de graça. Vocês não podem usar as músicas. 223, vamos ver. Logo, 200 de ouro, né? Olha, o... Ah, vamos... É... Podemos usar o Rebirth. Por que o Rebirth? É... Porque não parece... Não parece... Que nós vamos ganhar alguma coisa por ir mais longe, tá? Não parece. A não ser que quando nós cliquemos, ele fale assim. Olha, você conseguiu tudo isso de Kill. Será convertido em tanta moeda de Rebirth. Você deseja reiniciar? Aí sim. Mas pelo que tá parecendo... Não vai mudar. Então é mais fácil nós reiniciarmos mesmo. Ah, agora que eu vi o crítico. Nós estamos tirando 35 de dano. E o crítico é 45. É. 30% aí. Aí, viu? Os indicadores vermelhos e os azuis. Acho que dá pra enxergar. Vai. 5... Ah, se conseguir 500 quilos, tá bom. Eu acho que os mods serão resetados. Talvez o Rebirth não preste, tá? Talvez ele não preste. Só que assim. E aí? Se não prestar, então aqui realmente é só ficar mais forte e mais longe? O Rebirth, ele tem que ser algo que vai no mínimo te dar um acréscimo de 5x de alguma coisa. Mas no mínimo, no mínimo, ele vai ter que, sei lá, acelerar o seu jogo pelo menos mais da metade. Então aqui, ó. Ah, são 500 de gold. Ah, mas 500 de gold é tranquilo, pô. É, só conseguir agora mais 30 GG. Se não perder os mods, beleza. Mas é óbvio. Beleza. Ah, aqui, ó. Prestige. O que você comprou com ouro, todos os... E o seu inventário e seu highscore. Você guarda os... Você consegue guardar os upfites de prestígio, pontos de prestígio, tudo que você comprou com kills. Exceto o gold, que é o auto-restart. O negócio é, né? Tá. Entendi. Agora que você me avisa? Aqui, ó. Um ponto de prestígio, 50... Agora que você me avisa? E o upgrade, unlock. Ou assim. É bom. Olha. Aqui tá falando que, pelo menos, o gold agora é multiplicado. Ou seja... Ao invés de nós termos que juntar 250 para comprar 5, de novo, é aquele 125. Antes custava 200 de gold, e era, sei lá, 200 inimigos, quando eu estava em 5, agora são 100. Ficou mais rápido. Que modificadores que eu tenho. É. 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 Pô. Entre aspas. Ele diminuiu a metade do tempo. Se você comprar o de ouro de ouro, ele diminuiu a metade do tempo para você chegar naquele determinado lugar. 85 minutos de vídeo, mais ou menos aí, uns 45 minutos e tal. É. Sei lá. O esquema vai ser comprar gold. Ah. Se você comprar 2, ele vai para 4. Se você comprar 3, ele vai para 6. É. Na verdade, assim. Vai ficar bem mais rápido agora. O ideal já é você resetar agora. Converter o ouro. Aumenta um pouquinho o dano, que é o que vale. Tá. Até você conseguir uma média aí de 50 kills. Aí, conforme for, você vai resetando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Todos os mods, mais 1% de stats. Ou você comprava esse, ou você comprava esse. Pelo amor de Deus. É óbvio que você vai comprar o de ouro. Pelo amor de Cristo. Não faça a bosta de comprar aquele lá, tá? E a partir de agora... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa. E quando eu for comprar, eu mostro para você. Então, eu já volto. Bom, pessoal. Já estamos ganhando 6 de ouro a cada 5 kills, né? Isso é bom. Aumentei um pouco a velocidade de ataque. E realmente, se você demorar 3 kills para matar o inimigo, para e volta. Agora, vou aumentar um pouco mais o firing rate. Porque aí ele realmente vai matar bem mais rápido, tá? Tem uma certa demora dos inimigos ainda caírem, mas não é tanto mais. Parece que quanto mais rápido você mata, mais rápido o inimigo cai. Parece, tá? Ó, pelo que eu tô vendo ali, é, é mais rápido. Não se passaram, sei lá, 5, 10 segundos, já temos 31 kills. Claro que agora é aumentar o dano, mas assim, chegamos... Se a gente chegar em 100 kills, teremos mais ou menos 120 de ouro. Para aumentar o dano disso aí, é muito rápido. Realmente, o gold multiplier melhora bastante. Só que agora também, teremos que chegar... Nossa, chegaram a 50. Sei lá, chegar na onda 100 para ganhar multiplicador de ouro, não vai valer muito a pena. Só vai valer a pena se você chegar em uma onda extremamente alta. É que assim, se você resetar ele por... Por... Sei lá. Dois pontos de prestígio, beleza. Você dá o múltiplo no seu ouro de novo. Mas se não for isso, é besteira. Não vale a pena, não. Ó, tá faltando dano agora, certo. Tá matando rápido? Tá. Tá, está matando rápido. Mas, ainda assim... Então vamos lá. De 11 de dano para... 21 de dano. O dobro. Beleza. Agora eu creio... Vamos ver em quantos segundos. Tô na gola. É, são 10 kills. Não, 10 kills a cada 10 segundos. É porque os inimigos caem devagar. Aí, ó. Caíram 3, 4... 5, 6, 7... Aí, cai muito devagar. Cai muito devagar. Ele deveria ser constante. Ele não deveria ser aleatório. Ou você põe uma constância, ou você não põe uma constância. Bom, ele não colocou uma constância. Mas ele realmente deveria cair mais rápido. A não ser que em ondas superiores ele caia mais. Mas pelo que eu tô vendo aqui, no máximo, ele cai de 3 em 3. Um, 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 dois, um, 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 dois, três. Aí, ó. Um, 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 dois, um, dois, um... É... Isso, tá? Não. Ele não faz isso. Ele faz simplesmente assim. Ah, vai mais longe aí. Você não ganha mais kill. Você não ganha múltiplo por mais kill. Você não ganha mais XP por isso. Você não ganha. Você simplesmente não ganha. Você... Você não é recompensado por ir mais longe. Né? Por você atacar muito mais rápido, você pode se manter mais tempo na lane. Mas assim, a diferença de você matar rápido as... As primeiras 10 lanes. E matar rápido até a 20ª lane. É a mesma coisa que você resetar. Tanto faz. Porque os inimigos, eles vão cair na mesma velocidade. Ó. Olha... Olha para o contagem de kill aqui, ó. Certo? Beleza. Agora eu vou reiniciar. Olha a contagem de kill. Vai mais rápido. Tá a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O jogo não te recompensa por ir mais longe. Simples. Ele não te recompensa, tá aí. Então assim, o que podemos fazer? Bom, primeiro vamos converter. Nós temos base gold de 5. Então ganhamos agora 10. 10 de ouro por kill. Cara, 10 de ouro por kill. Bastante, né? Se chegamos a... Caramba, não. É o dobro, né? Se matou 20, você vai ter 400 de ouro. O problema é que aqui ele compra com kills também. Bom. Vamos esperar atualizações. Eu não sei se eu vou lançar esse jogo na quinta ou na sexta. De qualquer maneira. Esse aqui está... Estou jogando na quinta. Às horas da manhã. Não, na verdade antes, né? Nove e pouco. Como você jogou. E não só a atualização. Quem sabe mais para frente saia. Eu posso dar F5 aqui. Mas eu estou... Ah, outra coisa. Outra coisa. Nossa, tem 16 modificadores. Outra coisa, tá? É... Tá. Eu vou fazer isso. Porque ele não estava salvando. Se ele não salvar, meu amigo. Tchau. Bom, ele salvou. A impressão minha... Estou chegando melhor, é isso, né? Ficou mais nítido? Ou é a impressão minha? Ficou mais nítido? Ficou mais rápido para vocês? Ah, eu acho que ele está modificando o jogo. Eu vou dar quatro estrelas no momento. Acho que ele está modificando o jogo. Ficou mais nítido sim. Eu vou rever o vídeo. Provavelmente vai ter atualização daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo. Agora são 10h20. Está quinta-feira de avião. Mas, beleza. Perdão, gente. Bom, vou fazer o seguinte. Então, vou deixar o jogo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. E vejo vocês no próximo vídeo.